O que é o destaque para você, Breno? Tomás Pochettino. Eu acho que o Pochettino ontem fez um papel que, não só de garçom, mas ele era o cara que puxava os contra-golpes, ele era o cara que recuperava a bola no último, ali perto da grande área ofensiva, da grande área de defesa do Boca Juniors, porque, óbvio que os volantes também recuperavam, mas o Pochettino, ele estava muito atento, teve saída de bola pelo menos duas ou três vezes errada do Boca Juniors, que ele ia lá, chegava, tomava a bola e já servia rapidamente. A velocidade com que ele dava o passe, ele não prendia a bola. Ele recuperava, já via que ele estava melhor posicionado e bola na frente. Então o Pochettino ontem... E outra coisa, muito solto, como a gente falou aqui, o Pochettino uma hora estava pela direita, outra pela esquerda, às vezes ele estava mais atrás, às vezes ele estava mais à frente. Quando ele tem essa liberdade de flutuar, ele participa muito do jogo. E o passe que ele dá para o gol do Pikachu, que ele dá quase de costas, ele vai se virando, eu não sei nem se ele olha, ele já chega, ele sabe que tem alguém passando, ele já vira dando aquele passe, coloca na cara do gol e então, para mim, o Pochettino foi o grande nome da partida, sobrou e não caiu na provocação. Em vários momentos você via que alguém chegava do Boca, passava perto dele, falava ali, ele olhando para a frente, estava e andava, nem ouvia o que estava acontecendo. O homem foi titulado de Berkley. Já acostumado, ele é vacinado, contra a catira. A inicial de um jogo que era histórico. Isso. Mas eu acho que após o jogo, Denise, aí realmente não resta nenhuma dúvida. Se já era histórico antes da bola rolar, se tornou ainda mais com a vitória do Fortaleza. Um jogo, Denise, daqueles, para o torcedor tricolor ficar lembrando de toda a sua trajetória, ficar lembrando onde é que o clube chegou. Olha quem o clube está enfrentando. Era o Boca Juniors, o maior time da Argentina, um dos maiores times do mundo. E o Fortaleza foi lá e venceu com méritos. Se os argentinos estiveram aqui, Denise, e saíram atordoados do Brasil, foi o primeiro embate deles contra o nordestino, poderia ter sido por conta do forró, por conta do baião, por conta das praias, mas foi por conta do resultado e da vitória do Fortaleza. Que, repito, fez um jogo histórico daquelas noites eternas. Acho que o torcedor vai lembrar desse jogo. E esse jogo vai ecoar aí pela história tricolor por muito tempo. E a gente vai tentar destrinchar muito aqui o que aconteceu lá na Arena Castelão. Fortaleza, que tem o peso histórico, mas que também, Denise, consegue avançar, se aproximar cada vez mais de uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, que é um dos grandes objetivos. E se você falou aqui de Lucero, de Pikachu, eu vou citar mais um nome. Pochettino. Nunca vi Pochettino correr tanto como ele correu contra o Boca Juniors. Foi um garçom. Deu três assistências e, na minha opinião, foi o cara do jogo também ali contra o Boca. De fato, ontem o Fortaleza viveu não só uma noite histórica, mas conseguiu um resultado histórico. 4x2 no Boca Juniors. Um Boca que não tomava quatro gols numa competição internacional desde 2007. O último time que tinha feito quatro gols no Boca numa competição internacional tinha sido o Milan do Kaká. De lá pra cá ninguém tinha feito isso e o Fortaleza fez. Ah, Breno, mas foi num time misto. Problema do Boca. Se o Boca veio pra cá com um time misto, se o Boca quis colocar uma equipe um pouco diferente da principal, aí é azar do Boca Juniors. É uma escolha do técnico deles. Inclusive, a imprensa argentina criticou bastante o técnico do Boca por isso. Muito empolgado com a Copa da Argentina, ele veio pra cá achando que não, dá pra segurar o empate lá e aí no jogo de volta a gente ganha aqui e passa. Se deu mal. A estratégia foi muito mal montada e o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, colocou o que tinha de melhor em campo, foi pra cima, teve o domínio da partida na maior parte do tempo e aplicou uma goleada na equipe chinesa e ficou pra história. Porque quem vai contar a história desse jogo daqui a alguns anos vai dizer, o Fortaleza enfrentou o Boca Juniors numa Copa Sul-Americana, fez 4x2, isso é o que fica pra história e o resultado foi muito importante. Fortaleza abre 5 pontos do Boca Juniors, abre 6 da equipe do Trinidense e do Potosí, se não me falha a memória, são 8 pontos. Ou seja, tem uma classificação muito bem encaminhada, tem 3 jogos onde ele pode se dará o luxo de tentar administrar essa liderança. Claro que o Fortaleza não vai fazer isso, porque o que eles querem é confirmar a liderança logo, para não correr o risco de jogar o playoff, para diminuir duas datas no calendário. Mas o Fortaleza hoje pode se dar ao luxo, quando ele se vê apertado no calendário, com Série A, com Copa do Brasil, com Copa do Nordeste ainda pra disputar em Sul-Americana, de tentar, se quiser, se for da vontade do Voivodo, pode até não utilizar o time principal, porque ele tem uma larga vantagem pra administrar em uma ou duas partidas aí, pra tentar girar mais o elenco. Ele pode se dar esse luxo, porque ele conquistou 3 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento e quando você tem margem, aquela gordura que a gente chama no futebol, você tem pra usar mesmo, quando você precisar. Mas eu tenho certeza que não é isso, acho que o foco do Fortaleza é muito em conquistar rapidamente garantir essa primeira posição, mas o Fortaleza colhe nessa Copa Sul-Americana frutos da valorização que dá a ela, né? O Voivodo gosta muito da Sul-Americana, ele disse isso, que gosta de competições internacionais e outras coletivas e tá mostrando isso. O Fortaleza tem entrado na Sul-Americana com muita seriedade e concentração. Se em outras competições a gente vê o Fortaleza algumas vezes entrar dormindo, entrar ali sem buscar alguma coisa logo no começo, demorar pra acordar, na Sul-Americana não é assim e o time encarou o Boca Juniors ontem como se devia encarar, indo pra cima, fazendo valer o mando de campo e construir um resultado histórico pra que a noite fosse mais memorável ainda pros tricolantes. Agora, por falar em provocação, o que me chamou a atenção ao final da partida, o Brits, Ema Brits, pedindo, ó, calma. Tá vendo que umas coisas tão mudando? Mas é, Denise, é o que a gente falava aqui. O Brits afastando o Kaiser, meu filho, o Kaiser foi expulso mesmo? Foi expulso na reta final do jogo. Porque ele foi, ele xingou a arbitragem, ele foi reclamar do cartão amarelo, contestar, ouviu uma roda, não sei se ele não respondeu alguma coisa, ele começou a xingar e aí ouviu uma roda, aplicou o cartão vermelho. Foi o ponto ruim, né? Mas quem acompanha esse programa aqui, Denise, a gente falava que ontem vai jogar no 3-5-2 com a linha de 3 lá atrás, a surpresa foi a entrada do Pedro Augusto. Aliás, pois é, a nossa... Vamos organizar esse negócio. A nossa disputa aqui, nem pra mim, nem pra ele, né? Porque o Alexandre apostou... Pera aí, vamos com calma. É, vamos com calma. O Alexandre apostou que seriam 3 zagueiros. Não, 3-5-2. Pera aí, já calma. Você falou que seriam 3 zagueiros. Eu falei, rapaz, ele vai botar 3 volantes. Ele colocou 3 volantes, mas não jogou de zagueiro. Então, nem pra mim, nem pra ele. É, então talvez não vai ter. Nem pra mim, nem pra você. Mas o que eu tô querendo ressaltar... Nem briguei, nem ganhei. Me empatemos. Empatemos. E a gente se aproximou. E a outra questão, que a gente falava muito aqui. Rapaz, os argentinos jogam diferente esse tipo de jogo. E o Voivoda sabe disso. Cardona foi titular. Cardona. Cardona foi substituído por conta daquele fiozão, né? Levou uma bolada, exatamente. Foram 5 estrangeiros. E até o Martínez, que não tinha jogado ainda, foi o escolhido pra entrar. E a gente tinha falado aqui, que isso poderia ser importante. Exatamente. Os caras, Denise, você pode notar. Os argentinos... Como você falou, até o Britas, os caras não se pilham com os contamentos. Eles sabem que aquilo é só pro momento do jogo e tal. E tentou. Eles tentaram também pra cima do Pedro Augusto. Não, ele... Tinha um cara só buzinando no ouvido do Pedro Augusto. Porque o Pedro Augusto fez um desarme, né? Comemorou e a torcida... E o Merenthiel, que tinha feito o gol do Boca, foi pra cima dele. Ficou falando, mas ele também não ligou. O Renato Kaiser que caiu na pilha, né? Queria lá brigar e tudo mais. Só que é um aspecto cultural. Faz diferença. A gente sabe disso. É um tipo de jogo de catimba diferente. Verdade. E a gente viu que o Fortaleza tá muito maduro. Acho, Denise. Maduro. Pela experiência de um time que jogou a primeira vez no torneio internacional em 2020. Que foi aquela Copa Sul-Americana contra o Independiente. Aquele jogo lá em Ave Janeiro. Mas desde então, o Fortaleza também ganhou uma casca a mais, Denise. Eu acho que historicamente é um time que enfrentou o River Plate, enfrentou o São Lourenço, enfrentou estudiantes. E agora tem também no seu currículo um jogo contra o Boca Juniors. E não só um jogo. Uma vitória grande diante do seu torcedor. O primeiro, agradecer a todos os jogadores. Acho que o Vitoria eles o merecem. Trabalharam para isto. Ficimos uma partida equilibrada no primeiro tempo. Onde acho que os primeiros 15 minutos nos apresão ou funcionou. Depois do gol, eles tiveram uma pose de bola que, bom, que chegaram a convertir. Segundo tempo, acho que também. Os primeiros 15, 20 minutos matamos o jogo com goles e fazendo um jogo ofensivo muito efetivo. Teníamos essa possibilidade e a aproveitamos bem. Enquanto à escalação, o time muitas vezes varia. Você perguntou por Pedro Augusto. Estou feliz por ele. Sabemos o que ele trabalhou por isso. E nos confiamos em ele. Desde o primeiro momento, eu compreendo a torcedor. Compreendo esses momentos de rabia, de furia. Mas é uma pessoa que, se tenho que definir com uma palavra, é resílência. Para todos aprender sobre isso. Sim? Resílência. Está aí. Resiliência. Que eu tinha escrito essa palavra também aqui. Não apareceu. Era só aparecer ali, né? Era. Mas tudo bem. Pedro Augusto. Convidar o Pedro Augusto a bater um papo aqui com a gente. Bora conversar aqui com o Pikachu? Bora lá. Pikachu falando sobre esses gols. Dois gols. Agora, o Pikachu teve a oportunidade que ele perdeu também. Ordenes, não briga, né? Mas algumas chances não podem ser desperdiçadas, Alexandre Mota. É verdade. Mas eu acho que no momento, né? Em que o Forlês precisava disso, ele fez. Ele fez, né? Tá bom. A gente fala de... No segundo tempo, acima de tudo, né? Ele fez dois gols naquele momento ali. De um cenário em que o Forlês deixou o boca atordoado. E o Pikachu tem essa característica. Acho que o Voivoda gosta dele. Porque num jogo, assim, que ele precisa muito, o Pikachu vai lá e aparece. Faz os seus gols, né? Ele tem uma vocação ofensiva muito grande. E acho que foi um dos destaques também da noite. Eu tô... Ele olhou pra mim rindo ali do nada. Não tô entendendo nada. O que foi que aconteceu, rapaz? O que foi, Márcio? Não sei. Grande Levi olhou pra mim ali morrendo de rir. O que foi, Levi? Não entendi nada. Bora lá escutar o Pica-Pica. Bora ouvir o Pikachu. Pikachu. Fala, Pikachu. São dois gols importantes, mas não coloco como o mais importante. Porque qualquer gol que você faz com essa camisa, eu acho que tem seu peso, né? Mas lógico que hoje, diante de um adversário tão tradicional do nosso continente, se torna um pouquinho mais especial. Então, muito feliz por ter marcado novamente, né? E mais feliz ainda porque conseguimos uma vitória diante de um adversário direto dentro do nosso grupo. E é isso que a gente planejou durante a semana toda. Um confronto direto em casa. Então, a gente tinha que aproveitar toda a atmosfera que foi criada pelo nosso torcedor. Uma bonita, uma linda festa. E eu acho que a gente conseguiu corresponder tudo isso. Cada competição tem o que eu aprendi em esses anos que llevo aqui. Uno tem o campeonato estadual, que é o searense. E dizem, o que significa o estadual para um jogador ou para um treinador? Salir a la calle tranquilo. Salir a la calle e dizer, bueno, aqui era a nossa obrigação. Este ano não o pudimos ganhar, mas era isso. O que significa a Copa Nordeste? E, bom, algo similar a isso. O que significa o campeonato Brasileirao? O que sostiene tudo. Sabemos que o Brasileirao é... Se perguntam a cada club, dizem, bom, é o Brasileirao. O primeiro, o que sostiene toda a estrutura é o Brasileirao. O que significa a Sudamericana que estamos jogando agora? É uma visão mais... Bom, já me conhecem no continente, não é só o Brasil. Me gusta. Por quê? Porque me gusta jogar noites de Copa, como se joga nisto. Porque hoje vim Boca e o estadio estava cheio. Mas também, no ano passado, com rivales, temos chegado a jogar semifinales aqui, e os quartos de final também estavam cheios. E isso é o que significa uma competição sul-americana. E o que significa a Copa Brasil? A os jogadores gostam de jogar Copa Brasil. Por quê? Porque é uma competição diferente. Eles chamam mata-mata. É, bom, jogo em sua casa, agora veni a jogar a minha, ou jogo primeiro na minha e vou jogar a sua casa. E aqui ou começo a Copa jogando com equipos de outra divisão e tenho que jogar fora de casa a um solo partido. E então, e, bom, sabemos a premiação econômica que tem essa Copa, sabemos a importância em quanto a esportiva que tem a Copa Brasil. Então, cada competição tem seu sabor. Eu estou aí, eu vou e vou. Cada competição tem o seu sabor. Tá aí.